O investimento está estimado em 900 mil reais. O investimento é para uma fase de pré-operação da empresa, já visando o início das operações. Você vai investir esse dinheiro exatamente no quê? Em equipamentos e em função do modelo da empresa, a terceirização da maioria das operações. Qual é o ponto-chave do seu projeto? Eu acho que é a necessidade de água doce, que está hoje evidente e a gente precisa conservar. Eu acho que a proposta da Lotus é interessante porque ela gera uma economia de água brutal pela redução da evaporação em reservatórios. Você já tem algum projeto implantado ou em estudo? Não, eu tenho testes já feitos, tanto da parte toxicológica do produto, como em resultados de campo, em reservatórios pequenos. Tenho agora parcerias que eu já estou firmando para realizar testes em uma escala de tempo maior, em reservatórios bem maiores.